Pô, a galera tá curtindo também. Flavião, qual que é a maior mentira que as pessoas contam sobre dinheiro, cara? Na sua opinião? Eu vou ser clichê, cara. Eu tenho muitos amigos ricos e tenho alguns amigos ricos com muitos problemas. Emocionais, inclusive. Financeiramente falando, eu comecei a ganhar dinheiro com 23 anos. Então, já tem 27 anos que eu tô ganhando dinheiro. Então, já tem uma vida. Eu procuro manter a minha essência, a minha simplicidade, porque eu acho que eu tenho medo de perder isso. Não quero perder. Mas, assim, não traz felicidade. Não, olha, não para. Dinheiro não traz felicidade. É fato. E tem gente que fica com raiva quando eu digo isso. Ah, me dá teu dinheiro, então. Tem gente que fala assim. Não é? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu já era feliz antes da grana. Dinheiro traz o seguinte. Facilidade e liberdade. Eu posso trabalhar de casa, eu posso morar em outros países, eu posso organizar a minha vida. Entendeu? Essa liberdade é o que o dinheiro traz. E tem uma liberdade que eu valorizo muito, cara. Liberdade do sistema. Estou fora dessa, do sistema, da panaceia política, do sistema estatal, do sistema, esse sistemão todo, sistema acadêmico. Não é aquela... O que é o sistema acadêmico? É aquela escravidão do diploma. Eu preciso botar um diploma na parede, porque o meu valor está naquele diploma. Não tenho nada contra o diploma. Os filhos estão se formando. A Luciana é formada em Direito e Psicologia. Tem dois... Está no segundo mestrado, entendeu? Nada contra, nada disso. Mas eu sou livre. Eu quero estar livre. Essa liberdade o dinheiro te traz. Essa liberdade... Agora, o dinheiro não te traz felicidade. O antidepressivo do rico tem a mesma dosagem do antidepressivo do pobre. A falta de significado do rico é tão brutal quanto a falta de significado do pobre. A falta de paz do rico também é brutal. Riqueza traz um monte de desafio também. Você tem que ter mais cuidado com segurança. Eu vou num evento, eu vou com segurança. Dois de segurança no meu carro. Eu vou com escolta atrás. Você entendeu? Porque todo mundo sabe que eu vou estar lá naquele dia, naquele horário, naquele evento. Eu atendo todo mundo muito bem, trato as pessoas muito bem, mas nem todo mundo é legal no mundo. Eu preciso entender que nem todo mundo é uma pessoa legal no mundo. Então, desde quando eu ganhei dinheiro e fiquei mais conhecido publicamente, isso tem um preço. Tem um preço. Então, eu lido bem com isso. Está tudo certo. Mas, de novo, mais uma vez, grana não te compra sono. Não te compra sono. Então, eu ia te comprar. Então, eu